Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos, falando mais uma vez com vocês. Vídeo de hoje, dica número 3, para conserto de fonte chaveada. Nós começamos nas aulas anteriores, a dica número 1 foi a tensão desse capacitor te indica se a entrada de rede está ou não funcionando. Dica número 2, a fonte do stand-by tem que funcionar primeiro, ela tem que fornecer de 3,3 a 5 volts para alimentar a placa do aparelho e daí vem um comando para poder ligar a fonte principal. Então, uma vez que você identificou que a fonte do stand-by está funcionando, você curte-circuita ela, liga a tensão dela no liga e desliga, no terminal de liga e desliga, para ver se a fonte principal funciona ou não. Agora vai vir a dica número 3, mas antes, se você está aqui pela primeira vez no canal, inscreva-se e ative as notificações para você ser informado dos vídeos e lives todas as sextas às 19h aqui no canal. Se você gosta do nosso conteúdo, quer e pode ajudar o canal financeiramente, torne-se membro, com um pequeno valor por mês você ajuda e nós oferecemos vídeos, cursos, lives e promoções para os nossos queridos patrões. Você que já ajuda, muito obrigado pela ajuda que vocês nos oferecem. Tá, pessoal? Aí na descrição do vídeo, o primeiro link, você tem uma coleção de 5 e-books de fonte chaveada. É a fonte BN44704E da Samsung. Nós ensinamos de cabo a rabo como ela funciona e técnicas de concertos. E aí na descrição do vídeo você tem também nossas lojas virtuais, onde você pode adquirir o nosso material de estudo. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Dica número 3. Pessoal, a dica número 3, não basta você curto-circuitar aqui, ó, o stand-by com o liga e desliga. A fonte principal tem que funcionar. Se a fonte principal não funciona, primeira coisa que você vai verificar é se o CI da fonte principal está alimentado. Porque uma das finalidades da conexão, da tensão de stand-by com o terminal power-on, liga e desliga, é alimentar o CI da fonte principal. Se você tiver o esquema elétrico, você vai lá procurando o esquema elétrico, qual é o pino de mais B, média tensão. Se você não tiver o esquema elétrico da fonte, pega o datasheet do integrado e lá você vai ter qual é o pino de alimentação. Se mesmo assim você não tiver o datasheet do integrado, ou for com algum código estranho que não ache o datasheet, ou tiver apagado, alguma coisa do gênero, tem um outro método. Tá vendo esses capacitores eletrolíticos em volta do integrado da fonte? Um deles é ligado na linha de mais B do CI, do mais B pro terra. Ora, geralmente costuma ser o mais próximo do integrado. Aqui, esse aqui está longe, esse aqui também, esses dois estão longe. O que está perto é esse e esse. Então um desses dois capacitores é o filtro de alimentação do integrado. Eu não sei qual é ainda. Eu vou ter que identificar. Então nós vamos virar a placa aqui, vamos ver se a gente consegue ver aqui por baixo, vamos ver. Um deles é esse aqui, ó. Um deles é esse, ó. Esse aqui. O positivo dele, seguindo aqui por essa trilha, vai ligado nesse pino aqui, ó. Tá, ó. Ó. De novo, o positivo dele, esse lado aqui, ó. Sobe por aqui e vai cair nesse pino aqui. E o negativo dele está no terra, que é essa trilha mais larga que passa embaixo dele, tá vendo? Aqui é o negativo dele. Então, esse deve ser o eletrolítico que filtra a alimentação do CI. O outro eletrolítico, que seria esse, ó. Esse aqui, ó. Ó, o negativo dele vai para o terra. Só que o positivo dele vai para outro canto, ó. Não vai para o CI. Vai para outro lugar. Então, esse daqui é o que alimenta, é o que filtra a alimentação do integrado. Então, é nele que eu tenho que medir a tensão. A tensão nesse capacitor, ela varia de 11 até mais ou menos 15 volts, por aí. De 11 a 15 volts. É o que eu devo ter por aqui. Nesse capacitor. Tá? Então, nós vamos fazer esse teste agora. Eu vou usar aqui a caixa do multímetro para manter aqui... Para manter ele aqui numa... Uma altura que dê para vocês verem. Aqui é a conexão da tensão de stand-by. Aqui é a conexão da tensão de stand-by, bem aqui no conector, ó. Com liga e desliga. Tem que estar conectado. E aqui é a saída da fonte principal. Isso aqui, por enquanto, não interessa. Interessa a gente ver se o CI da fonte principal está alimentado. Na hora que você fez aquela conexão lá, o CI precisa estar alimentado. Senão, ele não vai funcionar. Ele está aqui, ó. O capacitor está aqui, ó. Os dois terminais dele estão aqui, ó. Tá? Então, vamos ligar aqui a fonte na tomada para a gente ver se tem alimentação neste capacitor. Ligado. Multímetro em DCV. Vamos ver se tem? Vamos lá. Ó, aqui e aqui. Olha lá. 15 volts eu tenho. Então, quer dizer que o CI está alimentado. Se quiser, eu posso ir no pino do CI. É o mais próximo aqui, ó. Opa, peraí. Aqui, ó. Aqui, opa. Ó, 14.15, né? E aqui é o pino do integrado, ó. Vai alimentar. Aqui. Aqui é o capacitor. E aqui é a trilha de alimentação, ó. Esse CI está com um pouco de sol da fria aqui, esse capacitor. Mas tudo bem. Mas o CI está alimentado, ó. Olha lá. No pino do CI direto, ó. O CI está alimentado, tá? O CI está alimentado. Então, essa aqui é a dica número 3. Caso não chegue a alimentação até o pino de mais B do CI da fonte principal, você vai seguir o caminho desde aqui, desde esse cara aqui, ó. Até chegar no CI. Que, geralmente, esse terminal ali e desliga, ele vai polarizar um transistor, que polariza um outro, que é uma chave. Uma das saídas da fonte de standby vai ter uma tensão aí em torno de 16, 17, 18 volts. E essa saída é chaveada por um transistor que vai chegar até aqui, ó. Tá? Então, a gente tem que ver se na saída da fonte de standby tem essa tensão um pouco mais alta, que vai alimentar esse CI, passa por um transistor e o transistor é controlado através do pino power aqui, ó. Liga e desliga. Tá? Então, esse percurso todo de alimentação de CI é que você deve seguir. Tá bom, pessoal? Então, alimentação desde a fonte de standby até chegar no CI passando pela ligação aqui, ó. Tem transistor no caminho, tem fotocoplador, tudo isso. Precisa ver se esses componentes estão bons. Beleza, pessoal? Então, essa aqui foi a dica número 3. A alimentação do CI da fonte principal. Sem ela, o CI não vai funcionar e a fonte, consequentemente, não vai funcionar. Tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. Nos vemos aqui na próxima aula com a dica número 4. Tá bom? Então, nos veremos aqui em breve.